é muito ruim velho cara que é horrível mano puta que pariu ela é muito ruim velho bora só bora mano battle royale já vou dropar nessas casinhas aqui ó aí há há já fazia muito rápido vai já dá para de futur uma vida eu pássaro comprei já comprei daí já compra os grandes e Nem tem mais, Moos. Ou tem? Não, não, Moos. Ah, não. Usa não, usa não, usa não. Bora prisão, galera. Mano, imagina acertar uma faca dessa pra cima, assim. Ah, não, daí tem que gravar um negócio. Ou, vamos andar mais junto aqui, porque vai ser na base do refrague, viu? É. Tô escutando... Tô escutando o passo. Deixa eu usar um vantola para nós. Os caras tão pegando. Deixa os caras pegarem. Ah, eles tão vindo aí, ó. Eles tão vindo aí, ó. Esse cara aí tá sem. Deixa ele, tadinho. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ela é muito ruim, velho. Caralho, que é horrível, mano. Puta que pariu. Ela é muito ruim, velho. Nossa, deixa eu ver se eu consigo entrar nessa casinha aqui, velho. Vou passar o selfie aqui, tá de boa. Nossa, eu deixei um cara muito miado, velho. Vai. 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 É muito ruim, mano. Que que é isso? Caralho. Que ama horrível, velho. Vai. 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 Eu não vou passar ali, velho. Do céu. Caralho. Que que? Joel. Vem. Vou voltar à prisão. Volta à prisão. Volta à prisão. Vamos pegar o vant aqui. É mesmo. Vamos pegar o vant aqui. Dinheiro na loja Vem, vem, bora prisão Ó os cara lá na frente da prisão Nossa, o esquema é pra passar a seringa Tem um cara top prisão, mano Eu vou subir Ó, tá cheio de cara aqui, ó Na torre, embaixo aqui, ó Mano, de longe essa pistola não acerta nunca É muito ruim, velho Meu Deus do céu Amassa ele, amassa ele Derrubei um Esse é azul, esse aí Tem mais duas aqui, ó Tem outro squad vindo, galera Outro squad embaixo, hein Outro squad embaixo, hein Outro squad embaixo aqui, ó Aqui no carrinho Ó o Valkystar Tô dolorosa Aqui é tudo, hein, velho Miado, miado Tá sem azul, hein, bora Nossa, é muito dano que ela tira, velho Tem que tirar muito Aqui, ó Mano do céu Cara, é muito ruim, velho Que isso? Inimigo ativo Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu O cara sumiu, velho Tá aqui, ó Tá aqui, ó Vai morrer Vai morrer Ó os caras subindo escada, galera Os caras subindo escada, galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus, dancei Três caras aqui, galera Caramba Ai Eu tô voltando Eu tô voltando, velho Gustavo, você matou na coronhada sem querer Dá a kill É só você dar a kill Mano, eu vou pegar a pistolinha aqui Tô voltando, velho Peguei, peguei Ai, morri Ai, morri Vale, vale, vale Ai, tem que pegar, então Nossa, isso aqui do lado Tem muito Véi, tem muito cara aqui, mano Do céu Tomei nas costas Tomei lá em cima Ai, vontade Vontade de dar uma coronhada Desse cara Ai, ai, ai Eu tô sem colete, velho Em cima, em cima, em cima Não Não, deixa ele pegar Deixa ele pegar a caixa Hum, ó Pegou a caixa Vem do céu Véi, que bagunça da porra, mano Eu vou subir aqui, velho Ele tá na vida, esse cara aqui, ó Tá na vida mesmo Deu bem Agora costa, costa, costa Viu, mano Pô, o cara me tacou uma termita, mano Que isso Ai, morri Puta que pariu Fiquei com de vida, velho Nossa, vazei, mano Tem uns caras na casa do Neo, viu Fica esperto Nossa, eu vou subir Tomei comigo Peguei, peguei Tô indo Yes Roubaram Tem uns caras na casa do Neo, viu Gente Deixa eu pegar a caixa lá De boa Peguei, peguei o Kiko Eu vou, eu vou casa do Neo, eu vou casa do Neo Tem gente aqui, velho Não, eu vou dar um só, um só, um só, um só, um só aqui Ah, não, eu vou Vem aqui Tem muito cara aqui, Aguiar Tem muito cara aqui Desceu, desceu, tá aqui Você é azul, amigo dele Você é azul, amigo dele Tá miada, tá no gás Tá miada-se isso aí, velho Peguei, peguei Em cima, em cima, em cima Tomei Tomei Ai, tô aqui pra caralho, mano Nossa senhora Tem dois caras aqui, Aguiar Eu tenho, eu tenho não Mas tá de boa Eu tô quietinho aqui Gente, dá um cover aqui pro Aguiar, galera Ajuda nós Tá voltando, tá voltando Será que eu volto? Deixa eu ver se eu volto Eu volto, galera, eu volto Eu volto Não, volto não Não, volto não Ninek, me compra, Ninek Do seu lado aí, ó Ele tá parado Ninek, Ninek Do lado, me compra Me compra, Ninek Do lado Na lojinha, na lojinha Vai, Ninek Me compra aí, Ninek 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 Isso Nossa, tem muito cara em cima, Aguiar Tem muito cara em cima Nossa, tem muito cara nessa casa, velho Puta que pariu Tô descendo, tô descendo Tá, 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 tá Eu vou pegar Vou pegar Nossa, tem muito cara aqui Véio do céu A gente tem que juntar, galera Junta todo mundo Junta todo mundo Não tá todo mundo aqui no low Todo mundo aqui no low Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô sem placa Eu também tô sem placa É, você vai ter que dar a kill pros caras, Baloeiro É porque você jogou a faca É porque você jogou a faca Mano, tem 15 moleque vivos ainda, velho Que porra é essa, cara? Será que tem um dinheiro aí em algum lugar? Não vai ter, né? Deixa eu ver Olha Olha Essa pistolinha aqui Essa pistolinha é bonitinha, hein? Ela, eu peguei do chão, velho É, olha os caras usando Essa aí não é do MW nunca, mano Essa é do Codewore, mano Não? Ah, tá É, usar a sua do MW, então Essa aqui é do chão também Olha esses caras, velho Mano, quantos kills que eu fiz? Quatro Nossa, mas roubaram tanta kill minha, velho Fuga eminente Fuga eminente, galera Fuga eminente, galera Nossa, ele enterrando Segura, segura, segura Segura, segura Segura, que você vai tá big Pega um gás aí Fica de boa Você vai tá big Segura de neck Não, tanto faz se ele morrer que ele volta Só que é pra ficar com o loot, né? Ah, é verdade É verdade Você fica com o loot Não, não, acho que não acaba não Já voltou, ó Aí eu nasci no gás Nossa, eu tô muito Muito, velho Nossa Eu morri pro gás, mano Praticamente Veio abaixo Me deu uma balita Nossa Velho do céu Mano Mano Olha isso Mano Meu Deus Vai, Nineke Vai, vai Ativa, Nineke Só tinha cinco A vitória tava festa Nossa, velho Caralho, velho O inimigo venceu a batalha Caralho Que porra é essa, mano? Véi, essa foi muito da hora Muito boa, velho Que dá, amor Véi, essa foi muito da hora 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 Véi, essa foi muito da hora